Na Ilha do Fogo, uma jovem mãe de 18 anos acusa o Hospital de São Francisco de Assis de negligência médica pela morte da sua filha recém-nascida com apenas 24 horas de vida. A denúncia foi entregue ao Ministério Público, que mandou instaurar um inquérito para apurar a verdade dos factos. A jovem mãe deu à luz a uma criança de sexo feminino na semana passada no Hospital São Francisco de Assis, em São Filipe. A menina nasceu prematuramente com quase oito meses de gestação. Mas, entretanto, a mãe desconfia que não ligaram ou não colocaram corretamente o oxigênio para o que a criança deveria falecer com apenas 24 horas de vida. A menina estava respirando, mas ainda estava roxo. Depois, a doutora Lígia entrou, tinha uma menina, e falou que a menina precisava agarrar o oxigênio. Mas é 100%. Mas é que ele vai, que está no banco. Mas é uma briga, cobre, que fede, que eu não estou. Mas eu nunca fiquei nem ligado com a coisa assim, para mim, onde é o meu filho direito, nunca fiquei ligado. Então, eu tinha mais um doutor, eu fomos de 26 anos, estou trabalhando, mas nunca é essa que é fede. Lígia, bem-me do coração, eu faço infelizmente o meu filho que se respira, eu fiquei feliz, sim. Vânia Gomes, que viu frustrado o sonho de ser mãe pela primeira vez, já apresentou queixa onde acusa o hospital de negligência médica. Na sequência, o Ministério Público mandou instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias de morte da recém-nascida, ocorrido no dia 15. De acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral da República, publicado na sua página da rede social Facebook, em causa estão factos suscetíveis de, por hora, integrarem a prática do crime de homicídio na forma negligente, previsto e punido pela legislação penal nacional. O Ministério Público escreve ainda que, após a conclusão da investigação, os resultados serão divulgados publicamente, de acordo com o despacho que o caso vier a conhecer. Após algumas tentativas junto à direção do hospital São Francisco de Assis, até ao momento não foi possível obter um pronunciamento sobre o caso, pelo que contamos trazer mais informações oportunamente.